Vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com a Glória Maria. Glória, muito bom dia, em tempo ainda, né? Feliz 2023 para você e toda a sua família, e os destaques aí nesta manhã de Campo, amanhã aí na capital. Bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou na segunda-feira as datas de inscrição, aplicação e demais etapas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2023. Conforme previsto, as inscrições vão começar no dia 8 de maio e seguir até 19 do mesmo mês. A aplicação do exame será de 5 a 12 de novembro, com a divulgação do gabarito no dia 24 de novembro. Já a divulgação dos resultados estão aí previstas para o dia 16 de janeiro de 2024. Para as pessoas privadas de liberdades, as inscrições do exame seguirão de 9 a 27 de outubro, com a aplicação das provas entre 12 e 13 de dezembro. A divulgação do gabarito será no dia 27 de dezembro e a divulgação dos resultados finais também em 16 de janeiro do próximo ano. Israel.